Há esse governador que é sensível ao setor. Há décadas também, muito tempo, não tínhamos o concurso para a fiscalização, para a defesa agropecuária. E o governador também autorizou, foi realizado, e agora no mês de dezembro já sai o resultado do concurso da agropecuária, que vai nos propiciar a garantia sanitária para que possamos aí estar cumprindo a legislação, as instruções normativas, o vazio fitossanitário tão importante para a consolidação da cultura, nós temos no que canja ao aspecto de sustentabilidade. Não para por aí. O governador também autorizou também, desculpa a repetição também, autorizou o concurso para pesquisadores, de forma a incrementar a interação da nossa matéria, contribuindo aí com os nossos parceiros, em brava, a Universidade Federal, a Universidade Estadual. Eu tenho orgulho aqui de ver uma ex-aluna minha, hoje, lá no...